Oi gente, já tô em casa, tô bem, né? O pior foi a dor anterior, a cirurgia, e agora não tô sentindo muita dor. Mas como tem que ficar só numa posição, com a barriga pra cima, acaba prejudicando a minha coluna, a minha lombar, que tem um problema lá já. Mas tô bem, graças a Deus, e tudo vai caminhando bem. Eu comecei a passar mal, passar mal não, a sentir toda essa dinâmica de mal-estar na terça-feira. Só que eu pensei que fosse gases, fosse gases alguma situação que eu tenha comido, tinha comido e feito mal, alguma coisa assim. E nisso eu fui trabalhar normal na terça, na quarta, na quinta, aí chegou na sexta-feira e não melhorou. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada, foi quando eu fui no médico. E o médico disse que ainda bem que eu fui, porque eu demorei a ir, porque eu não senti uma dor aguda. Eu sentia dores que iam e vinham, como gases mesmo, sabe? Aquela dor aguda, mas que logo passava. Então eu não dei muita atenção. E isso pode ser perigoso. Por isso que a sinalização da dor, ela é importante até pra gente procurar ajuda. E no meu caso demorou um pouco, porque a dor não veio tão intensa. Teve médico que achou, inclusive, que nem era apendicite, porque não tinha uma dor tão intensa antes. E quando o médico abriu, já tava bem inflamado, bem infeccionado. E teve que limpar, enfim. Agora eu tô tomando algumas medicações bem fortes. Mas eu acho que logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar em plena recuperação de todo esse processo que nos faz refletir na vida, em toda a dinâmica de estarmos vivos e do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Isso é interessante, porque é sempre uma nova oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de sermos melhores, melhorarmos em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E que nós somos tão frágeis, tão pequenos, não é? E não existe motivo pra sermos soberbos, não existe motivo pra acharmos que somos melhor que qualquer pessoa. Na verdade, não somos quase nada, somos frágeis, pequenos e que hoje estamos aqui e de repente podemos não estar mais. E eu acho que essa reflexão é sempre bem-vinda em todos os sentidos. O importante é viver, viver bem, fazer aquilo que a gente quer fazer e não se apegar tanto a ter, mas procurarmos mais ser e sermos principalmente felizes no tempo que nos resta aqui junto com as pessoas que nós gostamos e admiramos. Sempre tendo uma nova oportunidade de ser melhor. Muito obrigado, viu? Eu vou responder todos os comentários. Assim que eu estiver melhor, for melhorando, eu vou responder todos os comentários. Muito obrigado, beijo no seu coração, viu? Uma excelente semana pra todos nós. Tchau, tchau. Obrigado, gratidão sempre. Gratidão é o que me resume, é o que me revela, é o que me traz sempre com muito carinho em relação a todos vocês. Muito obrigada. Tchau.